Olá pessoal, aqui é o Vigna Vieira da equipe do canal de cálculo ministrado pelo professor Daniel Pinheiro. Eu vou apresentar para vocês um dos grandes projetos da atualidade do nosso canal, que é as questões resolvidas. Os tópicos que a gente vai tratar, vai ser desde o pré-cálculo até integral, ou seja, pré-cálculo, básico ou avançado, limites, básico ou avançado, derivadas, básico ou avançado, integral, básico ou avançado. Nós, do canal de cálculo, vamos ser um dos maiores canais da atualidade de questões resolvidas para esse fim, ou seja, para o cálculo. Ok? Então, se inscreva, ative o sininho e acompanhe o nosso canal, que a gente vai estar lançando um dos melhores conteúdos de cálculo da atualidade. Se inscreva, canal de cálculo, e venha com a gente!